Olá, querida irmã, querido irmão, o espírito da letra, como é bom, não é? Nós irmos extraindo coisas, aprendendo, melhorando o que somos, graças àquilo que encontramos nestas obras espíritas, nestas obras tão importantes para nosso aprendizado, nosso lar. Hoje, num capítulo novo, o capítulo que vai falar sobre André Luiz, que chegou na colônia espiritual Nosso Lar, que recebeu o amparo de Clarencio, que o retirou das zonas umbralinas depois que ele se entregou à oração real, à oração verdadeira, àquela oração não formal, àquela rogativa, sincera, profunda, que nasce no âmago, no íntimo do próprio ser. Quando isso aconteceu, André Luiz pôde sentir, pôde captar a presença daquele benfeitor ali, juntamente com outros dois espíritos amigos. E dali ele foi levado ao Nosso Lar, como você já viu nos programas passados, e também pôde participar, por primeira vez, da oração coletiva, aquela prece que é feita toda tarde, no crepúsculo, no fim do dia, quando está entardecendo, e o sol vai se pôr. Todos os habitantes de Nosso Lar, das casas, aos departamentos de trabalho, aos ministérios da cidade, todos param o que estão fazendo. E, juntamente com o governador da cidade, e todo o seu grupo de ministros, que o ajudam, e você se lembra, no capítulo terceiro, a informação de que se tratavam de 72 ministros, e que Clarencio era um dos ministros que estava sentado ao redor do governador, todos se unem em preces. O coração azul, que está plasmado na abóbada desta instituição, onde a governadoria se localiza, e onde se gera a imagem para todos os diversos departamentos, casas, moradias, oficinas de trabalho, todos assistem e escutam, simultaneamente. Um avançado sistema de comunicação, não é? Então, agora, depois que André Luiz volta para o quarto, após ter participado da oração coletiva, ele se sente muito bem, ele se sente feliz, ele dorme tranquilamente, e no dia seguinte, ele é visitado logo pela manhã, pelo ministro Clarencio, e por um outro visitante, que Clarencio leva, que irradia simpatia, está vestido de branco, o que indica se tratar de um médico. Henrique de Luna, é o médico que vai visitar André Luiz, e vai avaliar o seu estado geral. Nós vamos, então, já no bloco em que estamos, começar a ver este cenário, não é? Que André Luiz nos descreve, no capítulo quarto. Já pegou o seu nosso lar? Então, procure, acompanhe conosco, o médico espiritual, é o título do capítulo quarto. Olha como André Luiz acordou bem, depois de ter rezado, de ter se abastecido com aquele caldo reconfortante, hum, que sabor será que tem aquilo, hein? No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol, como uma suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante, passava pela ampla janela do meu quarto, inundando o recinto de cariciosa luz. Deus, eu me sentia outro. Energias novas, tocavam-me o íntimo, tinha a impressão de sorver, de beber, de absorver a alegria da vida em longos goles, a longos austos, como ele diz aqui. Na alma, apenas um ponto sombrio, ele ainda tinha alguma coisa de tristeza na alma, que era o quê? A saudade do lar, da esposa, dos filhos, o apego à família que havia ficado distante. Numerosas interrogações pairavam na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu, eu me aquietava, eu ficava sossegado, longe de qualquer interpelação. Aí ele quis se levantar, ele se sentia mais forte, mas percebeu que ele ainda não tinha forças suficientes e que ele precisaria contar com a ajuda daquele enfermeiro amigo que no dia anterior lhe havia dado o braço para levá-lo à oração coletiva. Havia sido nas forças magnéticas daquele irmão que André Luiz se havia arrimado, se havia apoiado para se sentir capaz, porque agora que ele estava sozinho no quarto, mesmo depois de ter dormido, ele quis levantar-se, mas se sentiu prostrado. De repente, ele viu a porta se abrir e quem entrou no quarto, olha o nosso amigo aqui, olha ele, Clarencio, acompanhado por um simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Clarencio, que foi o benfeitor de André Luiz, não é? Na véspera, perguntou qual era o meu estado geral. E o enfermeiro, que estava com eles, acorreu prestando as informações. O velhinho, então, sorriu e apresentou-me o visitante que ele trazia. tratava-se do irmão Henrique de Luna, que era médico do serviço de assistência médica da colônia espiritual, a cidade de nosso lar. Trajado de branco, traços fisionômicos, irradiando enorme simpatia, Henrique começou a auscultar André Luiz. A auscultar é colocar, não é? A sua atenção, fazer uma anamnese, fazer uma busca, fazer um exame. Demorado, preciso. E sorrindo, ele explicou. Ah, o que Henrique de Luna disse para o André Luiz, hein? Ah, pense bem, valendo. No próximo bloco, nós vamos ver por que o André Luiz ficou nervosinho. Olha só, tanto benefício recebido, tanta coisa boa que chegou às mãos de André Luiz e ele, quando ouviu uma coisa da boca do visitante, já ficou assim, meio, né, espinhento. Já ficou meio, assim, contrariado. Ah, parece a gente, né? Parece a gente. Basta alguém pisar um pouquinho no nosso calo, pode ter sido o maior benfeitor. A gente já, hum, já fica, é, agitadinho. Vamos ver então o que foi que o Henrique falou para ele. Fique conosco, no próximo bloco você vai se surpreender.